A pandemia de Covid-19 chegou oficialmente ao fim. A Organização Mundial da Saúde reviu esta sexta-feira a classificação por considerar que a doença já não deve ser tratada como uma emergência de saúde global. Ainda assim, o MS sublinha que a Covid-19 continua a representar uma ameaça. A classificação de pandemia estava em vigor desde 11 de março de 2020. Desde a detecção da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, foram confirmados em todo o mundo 765 milhões de casos. Portugal contabilizou no total 26 mil mortos com Covid, tendo mais de 5 milhões e 500 mil pessoas contraído o vírus. A Organização Mundial da Saúde